O Salmo 68 traz dois versículos muito lindos, 19 e 20, e diz, Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, até escapamos da morte. Olha que coisa mais linda. Se o seu fardo está muito pesado, lembre-se, é Ele que leva o nosso fardo. Sozinho a gente não dá conta mesmo. E talvez você esteja pensando que não está só, mas foi se afastando de Deus. Ele não desiste da gente, mesmo quando a gente se vira contra, quando a gente resolve trilhar o nosso próprio caminho. Então faz o caminho de volta. Com esse fardo pesado, volte-se para Deus e fala, me ajuda a carregar, está difícil. Entrega a sua ansiedade, as suas dúvidas, os seus medos. E essa entrega, ela precisa ser o tempo todo. Porque volta e meia, a gente é igual o filho rebelde, que fala, deixa que eu faço do meu jeito. Consulte a Deus para saber se sua tomada de decisão é a mais certa. Se você está de acordo com o que Ele sonha para você. Se as suas atitudes estão congruentes com o que Deus tem preparado para você. Deixa Ele agir e Ele leva o fardo. E Ele te livra até da morte. E com Ele a vida é cada vez melhor. Confia e descansa nessa verdade. Tá bom?